Nunca foi tão difícil conseguir um bom emprego. E a coisa já estava ruim bem antes da crise mundial de saúde que se iniciou em 2020. E por que já estava ruim? É disso que vamos tratar neste vídeo aqui no Pensamento em Gotas. Vamos analisar o porquê da crise do emprego no Brasil, suas causas e consequências. Antes, peço ajudar vocês naquele joinha, que se inscrevam no canal e deixe o sininho das notificações ativado para receber nossos novos vídeos. O tema é complexo, iremos apresentar apenas uma parte, mas que consideramos fundamental da questão. O problema fundamental é que o Brasil não cresce de maneira continuada há 40 anos. Somos um dos países que menos cresceu neste período. E 40 anos é muito tempo, é uma vida, atravessa gerações. Fica mais fácil enxergar o tamanho do problema olhando alguns gráficos. Este primeiro gráfico, que junto com os demais que apresentaremos foram elaborados a partir de dados do Banco Mundial, analisa a porcentagem de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil desde 1960. As colunas verdes apontam os anos em que o crescimento do Brasil foi positivo e as vermelhas os anos em que o Brasil cresceu menos que no ano anterior. A linha amarela tracejada indica a tendência do gráfico. Observa-se que há uma tendência de queda, ou seja, mantidas as mesmas condições, continuaremos ladeira abaixo. Vejamos outras informações que o gráfico traz. É como se o Brasil estivesse descendo uma escada. O período entre o começo dos anos 1960 e 1980 é completamente diferente do que ocorre depois. Se você nasceu entre o final dos anos 1950 e o começo dos anos 1970 em uma família de classe média baixa, provavelmente você foi mais feliz, pois você passou grande parte de sua vida sem medo com relação ao seu futuro, pois você aprendeu que o crescimento estava assegurado e que certamente você obteria em bens materiais mais que seus pais e avós. Caso você tenha nascido depois disso, por exemplo, em 1990, você viveu praticamente toda a sua vida sob crise econômica. E se você entrou no mercado de trabalho em 2010, desde que você começou a trabalhar em seu primeiro emprego, você está no meio da crise. Vejamos outras informações relevantes. O que acontece quando estamos em uma crise econômica com relação à quantidade de filhos por família? Espera-se que diminua, afinal, quanto maior a família, mais difícil sustentá-la. Foi exatamente o que fizeram as famílias brasileiras, como podemos ver no gráfico que indica a porcentagem de crescimento da população ano a ano desde 1960. Até aí, temos a ideia que se as famílias diminuíram, deveria haver menos candidatos por vaga, mas as oportunidades continuam cada vez mais escassas. Então, deve haver uma outra variável que explique esse processo. Vejamos a proporção da população acima de 25 anos com nível superior. O Banco Mundial não possui os dados de todos os anos do período, mas os números apresentados já nos esclarecem algumas questões importantes. Desde 1970, a proporção de pessoas que obtêm um curso superior vem aumentando. Em 1970, eram apenas 2% da população. Em 2018, eram mais de 16%. Isso indica que, apesar de estar diminuindo a taxa de crescimento da população ano a ano, o fato de a quantidade de profissionais com nível superior ter aumentado muito além do crescimento econômico complicou a vida de quem esperava desenvolver uma carreira assim que terminasse a faculdade. Isso não está funcionando, pois não se aumentou o número de vagas de emprego na mesma proporção dos novos profissionais formados. Quer dizer que o que atrapalhou o Brasil foi o aumento de cursos superiores? Não, claro que não. Todos os países que conseguiram se desenvolver nas últimas décadas, como por exemplo a Coreia do Sul, aumentaram em muito o acesso da juventude ao ensino superior, mas o fizeram de maneira integrada ao aumento da produtividade, ou seja, próximos da área produtiva, o que permitiu o aumento da riqueza do país e, com isso, o aumento de oportunidades em áreas ligadas, por exemplo, ao setor de tecnologia, o que acabou puxando todo o desenvolvimento do país. Como isso não ocorreu no Brasil, passamos por um processo perverso de desvalorização profissional. Vamos entender isso na prática. Imagine a vida em pequenas cidades do interior do Brasil que possuem na pecuária uma forma de sustento e produção. Até algumas décadas atrás, não havia quantidade de médicos veterinários suficientes para atender a todo o rebanho. Parte do rebanho ficava desassistido e era cuidado pelos seus próprios donos. Apesar de haver muitos criadores que são capazes de fazer até procedimentos complexos, como o parto de um bezerro, ainda assim havia uma oportunidade para aumentar a produtividade da criação e espaço para profissionais como médicos veterinários e zootecnistas. Sendo assim, multiplicaram as escolas de formação de médicos veterinários. Com o passar do tempo, aumentou muito a competição entre os médicos veterinários, a ponto de não haver emprego para todos. Houve uma inflação de profissionais. Para que a coisa continuasse dando certo, era preciso que o rebanho crescesse na mesma proporção dos profissionais formados para que todos se empregassem de maneira digna. E esse problema ocorreu em praticamente todas as áreas profissionais. Aumentou o número de engenheiros além das fábricas, mas também de, por exemplo, dentistas, fisioterapeutas e administradores de empresas além do mercado consumidor. Essa desproporção tornou a vida dos formandos muito complicada e tem maltratado toda uma geração que se sente sem esperança de construir um futuro melhor. Enquanto país, é muito importante saber por que isso ocorreu e tomar medidas em níveis nacional e individual para minimizar o problema. Comentaremos brevemente por que isso ocorreu. O fato é que as instituições brasileiras falharam grandemente construindo o país nas últimas quatro décadas. Isso ocorreu em todos os níveis, isto é, federal, estadual e municipal, em todos os poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário e também na educação e na capacidade empreendedora do brasileiro. Essas instituições são a base de uma nação e se elas falham, todo o demais deixa de funcionar. Elas foram incapazes de organizar as bases morais da nação e não conseguiram chegar a um consenso do que é certo ou errado. Notícias de corrupção, mau uso do dinheiro público e incompetência O que já levou muito desses agentes para a cadeia é de conhecimento de todos. Mas fomos incapazes de criar mecanismos para impedir que isso continue se disseminando, pois novos casos de roubalheiras surgem diariamente no noticiário. Se você tem seu político de estimação, os gráficos que trouxemos indicam que todos eles falharam em transformar o Brasil nas últimas décadas. Nosso país foi um dos que menos cresceu e nenhum desses governos criou as bases para que pudéssemos virar esse jogo. Eu particularmente acredito que, enquanto formos tolerantes com corrupção e incompetência, a gente não sai desse buraco. Se você se faz de cego para o roubo que seu político de estimação fez ou faz, eu entendo que você é parte do problema e corresponsável por tudo isso, como eu também sou. Enfim, e na esfera individual, o que fazer para superar essas dificuldades? Uma formação superior, todo mundo vai ter que possuir. Se você acha que a coisa está ruim mesmo tendo concluído uma faculdade, imagine se você não a tivesse. A língua inglesa também é necessária, mas é pouco. A rápida mudança tecnológica não é acompanhada pelas faculdades e, por causa disso, você vai ter que se virar a pós-formado buscando formação continuada por toda a sua vida. Para além dos cursos de graduação e pós-graduação, você precisa saber a fundo temas específicos e a internet oferece saídas para você aprender o que é de fato importante no mercado de trabalho e que não é ensinado nas faculdades. Voltaremos oportunamente ao tema. Se você acha esse assunto importante, deixe seu comentário a respeito do que acha da educação, da política e da economia em nosso país. Deixe sugestões também. E nos ajude a espalhar esse conteúdo enviando a seus amigos. Grande abraço e até a próxima!